Ai, daquele jeito, cego, cego, uva de manteiro, nada de uva de graça, meu parceiro junta, tamo junto, assim ó Quando eu passo de raiuco, essa novinha gosta, só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha raiuco, e quando eu chego no piseiro eu digo assim Ela gosta de gasolina, ela gosta de gasolina Mas ela gosta de se vire Mas ela gosta de gasolina Mas ela gosta é de gasolina Quando eu ligo, meu paredão, as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro e respira na pegada do patrão E quando eu chego na carroça eu digo assim E ela gosta de gasolina E ela gosta de gasolina Mas ela gosta de gasolina E ela gosta de gasolina E ela gosta de gasolina Mas ela gosta é de gasolina E ela gosta de gasolina Quando eu ligo, meu paredão, as novinhas ficam loucas na pegada do patrão E quando eu ligo, meu paredão E quando eu chego na raiuco eu digo assim Ela gosta de gasolina Mas ela gosta de gasolina Mas ela gosta de gasolina Obrigado.